Depois de três anos, o júri popular do caso Mateus Evangelista deve finalmente ser realizado na semana que vem. Foram três desmarcações remarcadas de datas, remarcações de datas, melhor dizendo. E dos três réus iniciais, apenas um responde pela morte do rapaz. Um ex-guarda municipal que está em liberdade. Esse é o caso de hoje do quadro Justiça Seja Feita. Quem conheceu meu irmão, quem compreendeu com a gente, sabe que ele é uma pessoa muito tranquila. Para você tirar uma palavra da boca dele, você tinha que mexer com ele de fato. Mas ele era muito cegado. Um menino de 18 anos que trabalhava, começou a trabalhar desde cedo, desde 16. E estudava também, seguindo com um sonho. A gente estava até planejando fazer um curto junto. Um jovem que teve a vida interrompida em uma abordagem da guarda municipal. Era madrugada de sábado para domingo, 11 de março de 2018. Quando a equipe foi acionada para atender um chamado de perturbação de sossego. Diversas pessoas estavam em uma festa de aniversário. Durante a ação, Matheus Evangelista foi atingido por um disparo de arma de fogo. A irmã dele conta que era uma confraternização entre amigos. O aniversário era de uma das meninas que ele estava. Até hoje eu sei da moradora, da casa. E a família nossa não tinha nenhuma. Tinha apenas dois conhecidos. E eram dois vizinhos nossos. Os dois que eu conheci eram só ele. Os guardas decidiram levar o rapaz ao hospital da Zona Norte dentro da viatura. Ele foi transferido ao HU, mas não resistiu o tiro no pescoço e morreu pouco tempo depois. O caso rapidamente teve grande repercussão e vários protestos foram realizados. Eu cheguei no hospital para receber informações. E o hospital não sabia a minha idade. Eu tinha sido apenas transferido do Zona Norte para o HU. Então a gente ficou que confuso. E tem nenhuma falta de informação que eu peguei. Então eu não conseguia saber muita coisa. Logo depois eu cheguei a notícia do óbito. E depois que eu fui para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Quando eu cheguei lá o boletim já tinha sido feito pelos próprios guardas. As investigações foram intensas. No dia 28 de abril de 2018 foi realizada uma reconstituição na rua em que aconteceu o disparo no Jardim Porto Seguro. Com base no relato de quatro testemunhas, os três agentes da GM e uma pessoa que estava na festa. Ficou concluído que o primeiro tiro feito para cima saiu da arma de Michael Souza Garcia. Já Fernando Neves é acusado de ter realizado o disparo que atingiu Mateus. Os dois foram expulsos da corporação e presos pela polícia. E após a justiça aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, ambos iriam à júri popular. Mas dois anos após o crime, uma reviravolta aconteceu no caso. Michael, que respondia por fraude processual e disparo de arma de fogo em via pública, utilizou um recurso judicial e fez um acordo com o Ministério Público. Pagou uma multa de aproximadamente mil reais e o processo contra ele foi extinto. Se demonstrou pelos laudos, pela dinâmica, pelas testemunhas, que o Michel não foi o autor do disparo que matou o Mateus. Garcia ficou preso em regime fechado por oito meses. Foi monitorado por tornozeleira eletrônica por um ano e ficou aliviado com a decisão. Eu sempre estive tranquilo, consciente que a verdade um dia apareceria, né? Assumi o meu disparo desde o início, nunca me furtei da justiça, né? Hoje eu me sinto mais aliviado, mais consciente de que fiz o certo. E faria novamente se fosse preciso, né? Existia ali uma ocorrência de perturbação do sossego. Já houve um erro do comando da Guarda Municipal em mandar uma viatura, a minha função de terceiro homem. Dei voz de abordagem aos que estavam ali no meu ângulo de divisão. Eles não acataram voz de abordagem. Vieram para cima. E para salvaguardar a integridade física minha e da minha equipe, função principal, a minha de terceiro homem, após a verbalização que não foi acatada, eu efetuei um disparo para o alto. Sou inocente desse fato e estou tranquilo. Em outubro de 2020, após mais de dois anos preso, Fernando Neves conseguiu liberdade provisória e aguarda o julgamento com tornozeleira eletrônica. O júri popular foi desmarcado três vezes por conta da pandemia e finalmente deve acontecer na próxima terça-feira. Está muito confiante. O doutor Marinho disse que a proposta está mantida a data, então a gente está com um pouco com medo, porque não vai ser fácil relembrar tudo o que aconteceu, mas acho que é necessário. Já está indo para quatro anos, onde tudo vem, e sem júri, quando a gente vai ficar um pouco descansado, a justiça foi feita de uma certa forma. O réu responde por homicídio qualificado e fraude processual. A defesa afirma que vai comprovar a inocência e que o tiro não foi disparado de uma arma que ele utilizava. Já a defesa da família de Mateus espera a condenação. A justiça tardia, ela se torna uma verdadeira injustiça, já dizia o Rui Barbosa. E para os familiares, esse prolongamento dessa sessão é judia por demais. O júri, logo lá atrás, quando veio a pandemia, era justificável o adiamento. O poder judiciário estava perdido, não sabia como é que iria se desenvolver os atos que precisava da nossa presença física. Mas isso já passou, já está organizado, já criaram canal no YouTube, vão restringir a entrada de pessoas no local, mas o ato que tem que ser público por força de lei vai ser transmitido para todos que têm interesse via o canal do YouTube do Tribunal de Justiça. O dia foi meu irmão, pode ser o filho de um deles, não se a gente quer se desejar mal, mas pode ser o filho de um deles, pode ser um amigo mais próximo, então, para que isso não venha a ocorrer mais. E a gente espera a justiça. Expectativa muito grande para essa audiência na próxima semana, esse júri, né, na próxima semana, e que pode levar de novo o guarda municipal, ex-guarda municipal, para a cadeia. Ele pode ser condenado pelo crime de homicídio. A probabilidade de isso acontecer é muito grande. Aqui é uma abordagem desastrosa, né? Lá no começo, quando mandaram, isso é fato, o Michel falou bem na entrevista, isso é justo, mandaram uma viatura para atender uma ocorrência dessa, perturbação de sossego. Pegaram lá, tinha mais gente lá do que três ou quatro guardas municipais. Abordagem. Os caras vêm para cima, tiram para o alto e um outro disparo. Que esse outro disparo não foi para o alto. Acertou esse rapaz, tirando a vida de um garoto de 18 anos de idade, de uma vida inteira pela frente. Erros que não podiam ter acontecido. Mas aconteceu. E agora, quem errou vai ter que ser responsabilizado. vai ter que pagar pelo crime que cometeu. E essa equipe aí, pessoal, era uma das mais atuantes ainda da Guarda Municipal. A gente tem que falar isso também. Era uma das equipes mais atuantes da Guarda Municipal, sempre prendendo criminosos, sempre apreendendo drogas. Era uma equipe que ia para cima mesmo. E infelizmente, aconteceu esse erro. E, resultado disso, o Neves, pode, é só ele, tá? Os outros dois foram absolvidos. Mas ele pode ser condenado e ficar um monte de tempo na cadeia. Mas que a justiça seja feita. É uma vida que se foi. É uma família que está sofrendo. Aliás, as duas famílias estão sofrendo. Mas a que perdeu, o ente querido, muito mais. Infinitamente mais, né? Seja policial, seja um guarda municipal, a função, a profissão, a profissão de risco, de uma função em que você anda no limite do estresse, mas não pode cometer erros. E um erro como esse pode custar a vida de alguém e custar também a carreira de alguém. E que custou a carreira desses guardas municipais. Mas custou principalmente a vida de um rapaz de 18 anos e da família. Que é isso que importa. É uma vida que se foi. E que a justiça seja feita.